Oi pessoal, eu sou o Bosco e hoje vamos falar sobre Maria, mãe de Deus. A primeira coisa que nos perguntamos é se Deus tem mãe. Para que possamos responder esta pergunta, vamos ter que responder outras perguntas. Deus é eterno e isso significa que ele não foi criado e nem terá fim, ou seja, Deus sempre existiu e sempre continuará a existir. Se é assim, então parece que Deus não tem mãe, pois se tivesse, significaria que ele nem sempre existiu. Mas vamos com calma na nossa conclusão. Vamos lembrar que Deus é um Deus trino, ou seja, existe um só Deus que se manifesta em três pessoas divinas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas três pessoas divinas são chamadas de Santíssima Trindade. Mas não se confundam, não são três deuses, é apenas um único Deus que são três pessoas. Então, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo são apenas um único Deus que se manifesta nessas três pessoas. Acontece que o Deus Filho, em algum momento da história da humanidade, veio ao mundo e se fez homem. Este homem é Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria. A Virgem Maria passou naquele momento a ser mãe de Jesus Cristo e não vamos esquecer que Cristo é Deus. Para que possa compreender melhor onde quero chegar, vou dar um exemplo. Digamos que uma pessoa chamada Luiz tenha nascido de uma mulher chamada Joana. Então, Luiz é filho de Joana e Joana é mãe de Luiz. Mas, digamos também que Luiz seja um rei. Então, podemos dizer que Joana também é mãe de um rei, já que Luiz é rei e filho de Joana. Do mesmo modo, podemos dizer que Jesus nasceu de Maria. Então, Jesus é filho de Maria e Maria é a mãe de Jesus. Porém, Jesus também é Deus. Portanto, Maria é a mãe de Deus, já que Jesus é Deus e filho de Maria. Só que Maria é uma criatura como todos nós e foi criada por Deus. Então, Maria não pode ter sido sempre a mãe de Deus. Ela só passou a ser mãe de Deus no momento em que o Deus filho se encarnou em seu ventre. Antes disso, ela não era a mãe de Deus. Outra coisa que devemos esclarecer é que Maria não é mãe nem de Deus Pai e nem de Deus Espírito Santo. Ela é somente mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus Filho, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Agora que vocês entenderam que Deus tem mãe e que essa mãe é a Virgem Maria, poderão celebrar a solenidade da mãe de Deus com mais devoção. E é no dia 1º de janeiro que a igreja celebra a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus.